E aí pessoal, boa tarde Ó A região de vocês como que tá Tá chovendo, fazendo sol Aqui ó a chuva, tá aqui na calçada Muita chuva mesmo Três horas da tarde, viu É segunda-feira Era pra mim Ele tá o gramado agora Alinhar todinho Mas acho que vai no que a gente não Eu vou ter que alinhar esse gramado todinho Aqui ó Ele já tá crescendo pro lado, né Replantar no julgado não tá faltando E o Silêncio falou que vai querer pra plantar também Lá na folgada dela O Silêncio falou que não é menos Então eu vou replantar Não se plantar não, não falta pra preencher E o restão Que eles que eu, quando eu tirasse, né Deixasse um cantinho aí que elas vinham buscar Adorimagem Graças a Deus Ele tá quase No nosso pé O que vem do mês de maio agora É uma guardada Se o esquiar A gente faz o peso disso ali Também tem que colocar um esquiaria aqui Porque a lei ficou meio Ficou uma levada Aí tem que colocar uma levada A gente tá lavando a calçada já Fora a hora de chuva na beleira aí Não tem nada Vai entrar pra dentro de casa Pessoal Já vem outra chuva ali embaixo Mas estirou rapidinho Aí eu decidi vir Com a enxada A parar, né A partir daqui, ó Tá vendo? Essa parte aqui Essa é toda parada Vai sair bastante crema, tá vendo? Ter esses matinhos também Deixar o jardim no ponto, né? Ficar bonitinho de novo Depois quando parar a chuva É que a pessoa vem e a terra é só levada de novo Porque se quisesse Poderia cavar daqui Pra cá Mas eu não vou tirar daqui Que já tá apilado Pra botar aqui E virar a lama depois Né, Duque? Aí eu vou fazer isso Essas daqui que são assim Os recantinhos Não sei se eu deixo Tô vendo aqui ainda Os pés de coco tão aí, ó É bonito O pé de moringa nem se fala, né? O tamanho dele É isso aí Vamos começar agora Fazer isso ao redor dele todinho Ele já tá mais fechado Aquela parte E limpar também a Passagem de alim pro outro lado Enquanto a chuva não chega, né? Tirei já aqui, pessoal Uma parte Ainda tão com areia, né? E já saiu uns Partezinhos maiores de grama Resolvi tirar aqui Esse pé de Deixar de galo Preparado aí William, por que tu não deixa fechar tudo, pessoal? Por que eu não deixo? Porque o seguinte Quando fica entrando carro Moto e tudo Grama é muito sensível Qualquer coisinha Morre já Aí ia ficar feio, né? Aquela parte amarela e tudo Aí deixa nesses cantinhos Fica mais fácil pra arregar também E também o Os carros não ficam passando por cima, né? Poderia fazer um caminhozinho de pedra Seria o plano de início, né? Mas depois a gente resolveu deixar assim mesmo Já foi parado uns dois vezes Quando eu plantei aqui Esse aqui tem mais pouco Aí eu vou plantar naquele Pedaço que falta ali, ó Vou adarcer E a chuva se preparando ali embaixo Ó, pessoal Tomando forma de novo Ficando bonito, hein? Faltou só esse pedacinho aqui agora Pra ficar tudo retinho Aqui é o espaço que deixa pra passar pro outro lado, né? Fica show de bola O inscrito tava dando uma dica Que eu vi no comentário logo no começo Que era bom botar pedras ao redor Eu tô vendo também Tem a possibilidade de Aqui do lado tem muita pedra Até lá de onde vem minha mina de água Tem muita lá na Uma chitua de pedra lá Que o pessoal junta Pra não ficar espalhado, né? Roça Aí eu posso Até O rapaz trazer Se tiver acesso pra chegar lá E trazer De carro de boi Só é um processo que tem Dá pra vir mudar pra cá E a gente passa o rodal todinho dele Fica evitando da grama passar, né? Aqui tá bem fechadinho já, pessoal Só tem umas falhazinhas aqui e ali Tá ficando bonito Pronto Finalizamos aqui, ó Caminhozinho Show de bola Aqui também Agora vamos pra cá, né? Desse lado de cá A gente vai deixar só Esses pés de De cristo de galá Aqui Esse aqui eu sei todo distraído É fácil de arrancar, ó Balança aqui pra tirar A terra Que aqui vai ser contado grama Ixi E um aqui que tá Daqui a pouco eu arranco ele Esse mato se arrancar tudo fora Porque se deixar, pessoal Eles invadem demais Quando a cimenta dele cai Que eu sofri bastante Pra tirar os daqui E também não nasce grama Embaixo deles, né? Eles matam a grama Aqui é umas plantinhas de vó Que ela plantou Aqui é um mato Que aqui tá lá Da Breda Cerca também Já tá passando, ó Do lado do vizinho pra cá, né? E nasceu aqui também Nessa época de chuva é assim Vou falar em chuva Olha A moleza que tá se preparando ali Distante, distante e um, viu? Correndo aqui Pra ver se a gente agiliza logo Depois eu vou ter que limpar Esse maceiro aqui também Pra esse mato não invadir Pro lado de cá, né? Pessoal Forfei a terra Arranquei na mão também Outras partes ali do Do mato ao redor, né? Agora é fácil É só colocar As graminhas Apertou um pouquinho Já cobre Rapidinho Pegando daqui E colocando Não morre em nada Dessa grama, viu? Com certeza Quando é no verão É ruim Mas em época de inverno Assim Pode plantar sem medo Não tem erro Esse tapetezinho assim já é melhor Aí, ó Pronto Vou encher todinho aqui Enquanto terminar Volto com vocês Eu quero terminar Antes dessa Chuva que tá chegando aí Pessoal Terminei na hora da chuva mesmo Chegando Já tá caindo Os pinguinhos Replantado aqui, ó Tá vendo? Todinha aí Acabei De terminar Peguei o salão Pra falar pra vocês Os pinguinhos não vão nem se escapar Porque a terra tá muito molhada Aí é bom Aí Deixa eu correr aqui Já tá meio gripado Não é bom facilitar, né? Aí tá aí Um despeado novo Daqui pra noite Eu É Limpo isso aqui Deixa as mudinhas Em silêncio Separada Já fica no ponto aí Fica pronto Ah, pegou Pegou Passando ali Agora é só faltar limpeza E esperar A graminha fechar ali também E ficou muita Bolinha, né? De grama Com raiz Que é o que o silêncio quer Então eu vou deixar ali no cantinho Separado Daquela moita Quando a gente tem Eu limpo isso aqui Fica prontinho Feito A poda da grama E plantio Replantio no caso Pronto, pessoal, né? Estiou de novo Aí chuva é assim, né? Chuva de começo de inverno É assim Aí eu vou só juntar agora Essas poeirinhas de graminha E colocar essa levada aqui, né? Já que essa terra tá aí Vou puxar pra cá Só não vou cavar do outro lado, né? Pra ficar durinho E tá aí A muda de silêncio tá aqui, ó Tem bastante muda Eu deixei aqui nesse sistema Se ela vier buscar na quarta Tudo bem Senão vai ficando aí Tá aí também Não plantei nenhum Deixei separada já Um bocado de Moinho, né? Moinho de grama aí Aí tá aí Aqui só tem Algum Matinho ou outro No mediagrama Pra arrancar ainda, ó Arranca logo pela raiz Pra ficar só ela mesmo, né? Até essa plantinha que eu plantei aqui Eu tô arrancando também Do mediagrama Então fica a raiz é mais funda Outra raiz é mais rasa Não se quebra O mais importante é que tá ficando bom, né? Ficou aqui desse outro lado, ó Como ficou aí No talento Limpou agora Mas não vem se formando embaixo de novo Então quando eu Arrastar isso daqui Eu volto com vocês, né? Antes que venha outra chuva logo Tá aí, meu povo Limpinho Arrastei e joguei aqui no meio Se nascer alguma Torceirinha Ou quando chovei Limpada a terra, né? Aí já Já é outra muda Ficou assim Então Espero que vocês tenham gostado Né? O resultado aí Eu mesmo gostei Quando chovei Que é apilar essa terra solta E lavar a grama É que fica bonitinho, né? Aí, ó Chuva Chuvendo Finalzinho de tarde Parar agora Tomar um banho E Como é que se fala? Preparar o rango Pra mais tarde Pegar no sono E amanhã Gravar pra vocês de novo Se Deus quiser Então é isso aí, meu pessoal Espero que vocês tenham gostado Opa, xadinha caindo aqui Se gostaram Deixa seu joinha Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Né? Que pra gente ajuda demais Pra vocês não Não é nada Tipo, vocês não pagam pra isso Mas o YouTube paga pra gente Através disso aí Então Deixa seu joinha Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Pra ajudar nós E Fui que tá Chovendo Eita, a formiga também aqui Valeu